Mais um filme apresenta Peter, um cachorro de maçã Ele é um pedaço de pau Espera aí Espera aí, deixa eu te zoar Espera aí, rapaz, deixa eu te zoar Bora, bora, bora Espera aí, rapaz, você vai, rapaz, espera aí Espera aí, pita, toma Aqui, bota aqui Bora Espera aí, deixa eu pegar aqui a chave Esqueci a chave Espera aí Vá! Vá!